Música O tema do saber direito é a circulação internacional de pessoas. Quem apresenta as aulas é o mestre em Direito Internacional, Rui Badaró. Ele fala sobre os movimentos migratórios, passaporte, visto, turismo e muito mais. Você vê agora no Saber Direito. Olá, ao longo de nosso último encontro, trabalhamos a questão dos movimentos migratórios e a evolução histórica da liberdade de circulação de pessoas. Na aula de hoje, nós trabalharemos especificamente a liberdade de circulação de pessoas sob o prisma jurídico, portanto, nos diversos instrumentos normativos no seio da sociedade internacional. Eu sou o professor Rui Badaró e leciono Direito Internacional Público e Direito do Autorismo. A liberdade de circulação de pessoas, o direito de emigrar, o direito de emigrar encerra a liberdade de circulação de pessoas. A liberdade de circulação de pessoas é uma liberdade pessoal, que deve ser compreendida, que pode ser compreendida, no prisma das gerações de direitos humanos, como um direito de primeira geração. Nessa perspectiva, esta liberdade pessoal, a liberdade de circular internacionalmente, a liberdade de deslocamento, encerra uma ideia, como falamos na aula passada, que encerra uma ideia, duas ideias antagônicas. Uma ideia do direito à autodeterminação pessoal e uma segunda ideia sobre o direito de controle do Estado sobre a emigração. A liberdade de circulação de pessoas deve ser compreendida como um mecanismo de harmonização do direito à autodeterminação pessoal, bem como do direito do Estado em controlar essa migração. No ordenamento jurídico, na sociedade internacional, diversos são os ordenamentos jurídicos estipulados para garantir, para evidenciar a liberdade de circulação de pessoas. Ao longo desta aula, nós verificaremos os principais instrumentos normativos. A liberdade de circulação internacional de pessoas encerra uma série de características. O termo libertas, do latim, liberdade, exprime a faculdade ou o poder outorgado à pessoa para que possa agir segundo a sua própria determinação, respeitadas, entretanto, as regras legais instituídas. Este é o direito à autodeterminação pessoal. Em seu âmbito de aplicação, abrange um conteúdo praticamente ilimitado, enquanto liberdade. Esse conceito de liberdade, ainda, segundo o jurista Robert Alexi, ele tem por base uma relação triádica entre titular de uma liberdade, entre um obstáculo a esta liberdade e o objeto da liberdade. Assim, no que tange à liberdade pessoal, essa expressão é empregada no sentido de liberdade física de locomoção. E a tríade, cidadão, titular, objeto e obstáculo à liberdade, deve ser compreendida da seguinte maneira. O titular da liberdade é o cidadão, o obstáculo à liberdade é o direito subjetivo do Estado em controlar os fluxos migratórios, e o objeto dessa liberdade é a alternativa de ação de emigrar ou não emigrar. Nessa perspectiva, pessoal, é que falamos na aula passada da questão da hospitalidade e da hostilidade tratada por Kant em seu direito cosmopolita. da mesma forma é que a hospitalidade é o amálgama para a garantia da liberdade de circulação de pessoas, sendo que a hostilidade é um mecanismo limitador a essa liberdade de circulação de pessoas. O fato é que, a partir da segunda metade do século XX, nós temos uma série de instrumentos internacionais que buscam a efetivação do direito de ir e vir, da liberdade de circulação internacional de pessoas. Dentre esses instrumentos, ressaltam-se alguns deles. A Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, de 1948, é um deles. Vejamos. O artigo 8º da Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem é claro em explicitar. Toda pessoa tem o direito de fixar sua residência dentro do território do Estado, do qual é nacional, de transitar por ele livremente e não deixá-lo, a menos que seja por sua própria vontade. A redação do artigo 8º da Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, de 2 de maio de 1948, encerra o espírito da liberdade de circulação internacional de pessoas. É na Declaração Americana que nós temos não mais embriões de liberdade de circulação de pessoas, de garantia, de tentativas de se garantir esta liberdade, mas é na Declaração que nós temos explicitamente em um artigo de modo positivo um enunciado que aponta para a manutenção, a garantia desse direito. Eu tenho direito de sair, mas tenho direito de voltar. Eu tenho direito de circular. Na sequência, no mesmo ano de 1948, nós temos a famosíssima Declaração Universal de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. No dia 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU encerrou em seu artigo 13º o princípio da liberdade de circulação de pessoas. Observem que, com a Declaração Universal e um artigo específico que encerra a circulação internacional de pessoas, nós temos a construção de um arcabouço jurídico relacionado a garantir, relacionado a incentivar os estados para que, efetivamente, a circulação internacional ocorra e seja respeitada por parte dos estados. Mais à frente, no ano de 1966, nós temos o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Sabidamente, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos é o instrumento, atualmente falando, mais importante que garante a liberdade de circulação de pessoas no seio da sociedade internacional. Em seu artigo 12, ele reza, um, todo indivíduo que se encontre legalmente no território de um Estado terá o direito de circular livremente por ele e de livremente estabelecer sua residência dentro dele. Dois, todo indivíduo terá o direito de sair livremente de qualquer país, inclusive do seu próprio. Notem que o comando do artigo 12, tanto o item 1 quanto o item 2, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966, é claro, ao estabelecer o direito não só do nacional regressar, mas daquele nacional que não nasceu no seu Estado a entrar pela primeira vez nele. O item 3 do artigo 12 prossegue dizendo os direitos acima mencionados não poderão ser objeto de restrições, salvo quando estas se encontrarem estabelecidas em lei e forem necessárias para proteger a segurança nacional, a ordem, a saúde e a moral públicas ou o direito e liberdades dos outros e forem compatíveis com os demais direitos reconhecidos no presente pacto. O item 3 do artigo 12 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos estabelece claramente as limitações diretas à liberdade de circulação de pessoas. Essas limitações diretas que serão objeto de análise própria ao longo desta aula são de suma importância para garantir segurança, como bem dito pelo inciso 3, para garantir problemas relacionados à saúde. Lembremos que há não muito tempo atrás, na década passada, nós tivemos algumas pandemias. Como estamos a ter agora a pandemia do Zika vírus, que já é sim uma pandemia, nós temos a pandemia do H1N1, da gripe aviária, da gripe suína, que em alguns momentos levaram estados, países, a fecharem suas fronteiras. Óbvio que este é um exemplo extremo, mas o fechamento de fronteiras nos conduz à limitação direta motivada por questões de saúde pública. Existem outras e trabalharemos no momento oportuno. Para além do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966, nós temos outros instrumentos normativos que vinculam-se à liberdade de circulação internacional de pessoas. Assim, o Protocolo nº 4 da Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais, assinado em setembro de 1963, com início de vigência em 1968, prescreveu em seu artigo 2º, todo indivíduo que se encontre legalmente no território de um Estado tem o direito de circular livremente por ele e de livremente estabelecer sua residência dentro dele. 2º, todo indivíduo tem o direito de sair de qualquer país, inclusive do seu próprio. 3º, o exercício desses direitos não pode ser objeto de mais restrições, além daquelas previstas em lei ou das que constituam medidas necessárias em uma sociedade democrática para a segurança nacional, a segurança pública, a manutenção da ordem pública, prevenção aos delitos, proteção da saúde ou da moral ou a proteção dos direitos e liberdades de terceiros. E item 4, os direitos reconhecidos no parágrafo 1º, no item 1, podem igualmente em certas áreas determinadas ser objeto de restrições previstas em lei que estejam justificadas pelo interesse público numa sociedade democrática. O artigo 3º, ainda, do protocolo número 4 da Convenção Europeia para a proteção dos direitos humanos e liberdades fundamentais, ele estabelece a questão da não expulsão do nacional em seu próprio Estado. notem que o protocolo número 4 da Convenção Europeia de Direitos Humanos e Fundamentais, ele se inscreve num momento histórico do continente europeu sui generis. Sui generis por quê? A reconstrução da Europa no período pós-guerra se deu por meio, dentre outras coisas, da consolidação de mercados comuns. Em 51, com o Tratado de Paris, foi criada a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Em 1957, por meio dos Tratados de Roma, e este sim, bastante importante para a questão da liberdade de circulação internacional de pessoas, ainda que no âmbito regional, portanto, para os países, membros da comunidade, das comunidades europeias, mas o Tratado de 1957, o Tratado de Roma, estabelece sim a liberdade de circulação de bens, mercadorias e pessoas. E ao estabelecer esta liberdade de circulação de pessoas, garante com a certeza absoluta que preparava-se terreno para o protocolo quarto da Convenção Europeia de Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais. Dando continuidade aos diversos instrumentos normativos que buscam garantir, preservar a liberdade de circulação de pessoas, nós temos também a Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969 e que entrou em vigor na década seguinte, em 78. O artigo 22 da Convenção Americana de Direitos Humanos é claro ao estabelecer que toda pessoa que se ache legalmente no território de um Estado tem o direito de nele circular e de nele residir em conformidade com as exposições legais. Toda pessoa tem o direito de sair livremente de qualquer país, inclusive do próprio. No item 3, traz que o exercício dos direitos acima mencionados não pode ser restringido senão em virtude de lei, na medida indispensável numa sociedade democrática para prevenir infrações penais ou para proteger a segurança nacional e a segurança ou a ordem pública, a moral ou a saúde pública ou os direitos e liberdades das demais pessoas. Trazem ainda os itens 4, 5 e 6, garantias dos direitos reconhecidos no parágrafo primeiro, podendo ser eles restringidos por interesse público e a impossibilidade de expulsão do território ou estado do qual a pessoa for nacional. E por último, o estrangeiro que se ache legalmente no território de um estado parte nesta convenção, só poderá ser dele expulso em cumprimento de decisão adotada de acordo com a lei. Nós podemos, meus caros, observar que a convenção americana, na toada de outros instrumentos que visam garantir, preservar a liberdade de circulação de pessoas ao longo dos 20 anos que a antecederam, estabelece de um lado a garantia, a preservação e a liberdade de circulação de pessoas e do outro estabelece também restrições, portanto, as limitações diretas a essa liberdade. Nós temos agora a primeira pergunta de um estudante sobre a temática da aula de hoje. A Declaração Universal de Direitos Humanos prevê a liberdade de circulação de pessoas? O artigo 13 da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, não sei, da Organização das Nações Unidas, previu claramente, previu expressamente a liberdade de circulação de pessoas. Portanto, um direito de primeira geração, uma classificação de Norberto Bobbio e está aí a resposta à Declaração Universal, prevê sim, em seu artigo 13º, a liberdade de circulação internacional de pessoas. Dando continuidade à nossa aula de hoje, dentre os diversos instrumentos normativos na sociedade internacional que visam garantir, preservar a liberdade de circulação de pessoas, nós temos ainda a Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial de 1965, cujo artigo 5º assim preceitua, em conformidade com as obrigações fundamentais estipuladas no artigo 2º da presente convenção, os estados partes comprometem-se a proibir e eliminar a discriminação racial em todas as suas formas e a garantir o direito de igualdade perante a lei a todos os indivíduos sem distinção de raça, cor e origem nacional ou étnica, particularmente no gozo dos seguintes direitos. Letra D, outros direitos civis em particular, dois pontos, inciso dois, o direito de sair de qualquer país, inclusive do seu próprio e de a este retornar. Notem que esta convenção trata claramente da liberdade de circulação de pessoas ao garantir que a pessoa tem direito a regressar, a retornar ao seu país. tem direito de sair e tem direito de regressar. Assim, a convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial encerra expressamente em um de seus incisos a garantia de liberdade de circular internacionalmente, como outros instrumentos normativos. percebam que ao longo da segunda metade do século XX, todos os instrumentos normativos que fizeram previsão especificamente relacionadas à garantia da liberdade de circulação de pessoas foram claros ao definir a liberdade de sair, regressar ou de entrar no país, no Estado, bem como apontaram as limitações a esta liberdade pessoal. Portanto, de um lado, o direito à autodeterminação pessoal garantido e, de outro, o direito de controle por parte do Estado no que tange às migrações, sejam elas definitivas ou temporárias. Dando continuidade aos diversos instrumentos que tratam da circulação internacional de pessoas, nós temos ainda a convenção ou a carta africana dos direitos humanos e das pessoas de junho de 1981, dispõe todo indivíduo deve ter o direito de livre locomoção e residência dentro de um Estado. Dois, todo indivíduo deve ter o direito de deixar qualquer país, inclusive o seu, e dê a ele retornar. Este direito somente pode ser sujeito a restrições previstas em lei para a proteção da segurança nacional, da lei e da ordem e da saúde pública ou moralidade. Notem que a carta africana estabelece de maneira inédita a frase deslocamento. Todo indivíduo tem o direito de deslocar-se, tem o direito portanto de exercer a liberdade de circulação. assim, os diversos instrumentos normativos vinculados à garantia, à preservação da liberdade de circulação de pessoas, encerram num primeiro momento o direito à autodeterminação pessoal e num segundo momento o antagonismo, portanto, o direito de controle por parte do Estado ao direito da autodeterminação pessoal. Notem que estas duas ideias antagônicas buscam sempre a harmonização para que haja a efetiva garantia da liberdade de circulação internacional de pessoas. Imprescindível a partir de agora estabelecermos um histórico rápido sobre todos os instrumentos normativos relacionados à liberdade de circulação de pessoas. não vou me deter a cada um deles, vou apenas citá-los. A Magna Carta em 1215, aquela do rei João Sem Terra, irmão do rei Ricardo III, o coração de leão, estabeleceu pela primeira vez a liberdade, o direito de ir e vir. Na sequência, séculos depois, séculos depois, a Constituição Francesa de 1791, previu expressamente a liberdade de circulação de pessoas. A Assembleia Geral de Frankfurt de 1848 também o fez, o Ato do Congresso dos Estados Unidos de 1868 também, a abolição da obrigação de possuir passaporte na Espanha em 1862, a abolição da obrigação de possuir passaporte determinada pela Confederação Germânica em 1867, que foi estendida em seguida para todo o Império, o reconhecimento oficial da liberdade de circulação de pessoas no Japão em 1899, o Tratado de Comércio e Navegação entre Estados Unidos e Alemanha no ano de 1923, as conferências sobre passaportes já citadas na aula passada de 1920, 1926 e 1929, a conferência sobre tratamento de estrangeiros de 1929, a Carta de São Francisco que levou a criação da Organização das Nações Unidas, a Conferência Internacional de Genebra de 1947 sobre liberdade de movimento e a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem de 1948, que foi aquela que nós lemos o artigo 8º. Eu paro agora para me deter um pouco sobre o artigo 13 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Vamos acompanhar novamente a redação do artigo 13 desta declaração para então passarmos a explicitar seu conteúdo. O artigo 13 diz, item 1, todo homem tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. O item 1, como dito por diversas vezes ao longo desta aula, encerra o direito à autodeterminação pessoal. portanto, todo ser humano tem direito de deslocamento. Neste item 1, o deslocamento é tanto interno quanto internacional. O item 2 do artigo 13 da Declaração Universal estabelece que todo homem tem direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar regressar. A Declaração Universal de Direitos Humanos falou apenas em regressar. Somente no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos em 1966 é que foi dado a devida atenção para a redação deste item 2. Explico, ao dizer que todo cidadão tem o direito de sair e regressar ao seu Estado e aquele cidadão de um determinado Estado que nasceu fora dele e tem a sua cidadania garantida, reconhecida pelo Estado, ele terá também o direito de entrar, ingressar nesse Estado. assim, o artigo 13 da Declaração Universal de Direitos do Homem encerra o direito de cada indivíduo deixar qualquer país, inclusive o seu próprio, e de retornar ao mesmo conforme o enunciado lido. É somente uma ampliação da liberdade de circulação estabelecida no item 1. Notem que tanto o item 1 quanto o item 2 buscam garantir de maneira completa a autodeterminação pessoal. Nós temos agora a segunda pergunta vinda de um estudante. Vamos a ela. Quais os principais instrumentos internacionais que versam sobre o direito de ir e vir? O principal instrumento internacional que versa sobre o direito de ir e vir na atualidade é o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 1966. Por óbvio que a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 é também um instrumento normativo de suma importância e todos os outros que nós passamos ao longo desta aula a ler os seus respectivos conteúdos também são instrumentos importantes mas eu enalteço estes dois tópicos específicos portanto a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 e o mais importante o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 1966. Dando continuidade a nossa aula nós trataremos agora dos fatores limitadores ao exercício da liberdade de circulação de pessoas. Quais são esses fatores? Quais são os limites diretos à liberdade de circulação de pessoas? Qual a importância do Estado limitar o exercício da liberdade de circulação de pessoas? Dentre os diversos fatores limitadores nós temos que evitar uma emigração em massa que possa conduzir à falência do Estado nós temos questões de fatores exógenos portanto externos alheios à vontade do Estado como saúde pública nós temos diversos fatores que limitam diretamente o exercício da liberdade de circulação de pessoas segurança e outros o artigo 12 do pacto internacional sobre direitos civis e políticos estabelece expressamente quais são os limites diretos a saber a segurança nacional a ordem a ordem pública a saúde e a moral pública os direitos e liberdades de terceiros e a compatibilidade com os demais direitos reconhecidos no pacto além destes nós temos ainda como limitações diretas a incapacidade legal da pessoa em poder circular bem como o conhecimento profissional sobre a segurança nacional sobre a segurança nacional podemos afirmar seguramente que trata-se de uma limitação direta pois visa preservar o próprio Estado por meio da segurança nacional e da preservação do Estado limita-se a circulação de pessoas quer seja no movimento de imigração daquele que vem de fora para o Estado quanto para emigração assim podemos verificar que a segurança nacional também não é trabalhada de maneira a se minuciar o seu conteúdo e ao fazer isso nos diversos instrumentos internacionais tem-se que a segurança nacional pode ser utilizada pelo Estado para definir tudo de maneira demasiadamente subjetiva assim conforme aconselha Dauti devemos fixar qual o significado de segurança nacional segurança é a condição do que está seguro certo definido numa definição que satisfaça o estudo dentro do prisma do direito internacional segurança conforme se extrai da carta das nações da carta de São Francisco tem como significado de garantia da independência política e integridade territorial dos Estados no contexto da paz internacional já nacional denota aquilo que afeta a nação ou ao Estado assim segurança nacional forçosamente seria a justificativa para limitar no caso a liberdade de circulação de pessoas na hipótese da existência de um uso de força externa contra o Estado ou ameaça desse uso existem diversos exemplos para evidenciar a segurança nacional como um fator limitador à liberdade de circulação de pessoas me vem em mente agora a primeira guerra do Iraque a primeira guerra do Iraque onde a liberdade de circulação dos iraquianos foi tolida por seu chefe de Estado Saddam Hussein quando da invasão do Iraque ao Kuwait assim observem que a segurança nacional encerra com muito cuidado duas questões pontuais de um lado o dever do Estado de impedir a circulação de pessoas em seu território para garantir a sua inviolabilidade e de outro lado o direito do Estado em simplesmente tolher a circulação de pessoas nesse sentido recordo-me de um outro filme um filme que foi estrelado por aquele ator o George Clooney Três Reis Three Kings que conta a história de três soldados norte-americanos que logo no começo do filme é só o que interessa a guerra do Golfo acabou e eles estão lá a comemorar ficam brincando com água lá no Iraque enfim e fazendo troça para com o petróleo e nós temos vários iraquianos passando e um deles comenta sobre a impossibilidade de sair do Estado Iraquiano e implora pede para um dos soldados salvo o melhor juízo interpretado pelo George Clooney que era o líder dos outros soldados para que ele pudesse ser levado com eles para fora do país quando então o George Clooney o personagem que ele interpreta explicita que a guerra acabou dando continuidade aos outros fatores limitadores a liberdade de circulação de pessoas nós temos também a ordem a moral e a saúde pública trato de forma unida os três mas conversarei sobre cada um deles pontualmente a ordem pública é um conceito bastante subjetivo bastante complexo de ser definido mas o que nos interessa é que para a ordem pública para a saúde pública e para a moral pública tudo aquilo que está afeto ao ordenamento interno do Estado para a manutenção do ordenamento interno para a manutenção da saúde pública para a manutenção do subjetivo moral pública do Estado assim pode-se reduzir a ordem pública a tranquilidade interior pode-se reduzir a saúde pública a manutenção do status quo do Estado no tocante à saúde e pode-se reduzir a moral pública a um conceito variável pois cada Estado possui sua própria característica sendo diversas religiões sendo distintos costumes sendo mentalidades diferentes em cada um dos países assim cada um desses três representam limitações diretas à circulação internacional de pessoas no tocante à saúde pública como dito há pouco nós tivemos na década passada a pandemia da gripe aviária da gripe suína que levaram em alguns momentos críticos ao fechamento de fronteiras esse fechamento de fronteiras expressa claramente um exemplo de limitação à liberdade de circulação de pessoas de outro lado a moral pública também representa um fator limitador à circulação de pessoas imaginem que em determinado país é obrigatório o uso de um determinado do vestuário e se você não tem esse vestuário você não pode ingressar no país é um fator limitador para além disso alguns países do oriente médio e alguns países também do norte da costa norte africana definem que a mulher após o casamento obrigatoriamente passa a ter os seus direitos civis vinculados o exercício dos direitos civis vinculados à vontade do marido e trata-se aí um exemplo de um fator limitador à circulação de pessoas imagina imaginem vocês que a mulher não poderia exercer seus direitos inclusive de circular sem que houvesse autorização de seu cônjuge pois bem dando continuidade aos fatores limitadores da circulação internacional de pessoas nós vimos a segurança nacional a ordem pública a saúde pública moral pública nós temos ainda nós temos ainda a questão da incapacidade jurídica e do conhecimento profissional a incapacidade jurídica trata-se de um exemplo claro se a pessoa não é civilmente capaz para viajar o estado não lhe concederá este direito ou limitará portanto legalmente de outro lado o conhecimento profissional também é ou pode ser um fator limitador a circulação internacional de pessoas explico determinado profissional exerceu funções específicas estratégicas no governo de seu estado e detém um conhecimento peculiar e de suma importância para a segurança nacional pode o estado limitar a sua emigração o seu direito de emigrar para fora para outro estado nós temos também o brain drain o brain drain aquelas pessoas altamente capacitadas que chamam a atenção de outros estados e ao chamar a atenção de outros estados eles pagam altas montas para contar com os serviços dessas pessoas recentemente nas redes sociais tem aumentado o número de publicidades no Brasil de convites de ofertas de empregos de oportunidades no exterior em vários países tanto da Oceania quanto do próprio continente americano de situações relacionadas a brain drain pagam-se altos salários para médicos fisioterapeutas e outros profissionais da área da saúde de outras áreas da engenharia das ciências exatas para que eles venham a exercer o seu ofício em outros estados o brain drain pode ser também um mecanismo do estado limitar a emigração de seu país vamos chamar agora mais uma pergunta quais são as limitações diretas a liberdade da locomoção de pessoas como dito anteriormente as limitações ao exercício da liberdade de circulação de pessoas se manifestam expressamente no artigo 12 do pacto internacional sobre direitos civis e políticos o artigo 12 estabelece dentre as causas de limitação ao exercício do direito de ir e vir a segurança nacional a ordem pública a saúde pública a moral pública o conhecimento profissional e outros os principais fatores limitadores notadamente das limitações diretas são a ordem pública a saúde pública e a segurança nacional além das limitações diretas ao exercício da liberdade de circulação de pessoas nós temos duas limitações indiretas uma delas eu acabei de citar agora trata-se do brain drain mas temos também as limitações de ordem econômica medidas econômicas não interessa ao estado que seu nacional se evada dele emigre um exemplo das medidas econômicas enquanto limitações indiretas é exatamente na década de 30 do século 20 quando Hitler ascende ao poder e passa a impor uma série de medidas econômicas no intuito de dissuadir seu povo os alemães portanto a emigrarem ainda que temporariamente com finalidade turística portanto para outros países França Itália e etc e convida os alemães a gastarem seu dinheiro na Alemanha a darem atenção à Alemanha observem que nós temos também as proibições de discriminações aquilo que o Estado não pode usar como fator limitador à liberdade de circulação de pessoas raça cor religião idioma sexo todos eles são fatores em que jamais o Estado poderá alegar para impedir a circulação internacional das pessoas o fato é que na prática dado que as formalidades fronteiriças dependem muito do direito de controle do Estado nós reduzimos esse direito de controle do Estado a um subjetivismo ímpar não é possível identificar na prática no passado e hoje as motivações para que ocorra o exercício desse direito de controle do Estado não é possível identificar se houve uma discriminação com relação a raça se houve uma discriminação com relação a idioma se houve uma discriminação com relação a religião todavia nos dias de hoje em que vivemos um período de intolerância crescente é óbvio que subjetivamente falando alguns Estados exercerão sim o controle com base no que é proibido imaginem um árabe adentrando nos Estados Unidos na semana seguinte aos atentados terroristas de 11 de setembro os jornais a imprensa deixam claro e colocam claramente essa questão evidenciando que diversos sequer conseguiram entrar no país foram deportados para além desse exemplo na década passada nós também tivemos uma rusga com a Espanha onde no ano de 2008 o Brasil que negociava um tratado para a utilização da costa brasileira para pesca com a Espanha passou a ter uma série de brasileiros deportados da Espanha e não digo que seja algo normal o exercício desse controle por óbvio que o é e dentro desta obviedade nós temos um número comum em que de pessoas deportadas que não preencham os requisitos mínimos do Estado receptor e que acabam sendo devolvidas mas o fato é que no ano de 2008 nós tivemos mais de 500% acima do número usualmente verificado pela Polícia fronteiriça brasileira pela Polícia Federal e isso chamou a atenção do nosso país a ponto de cogitarmos o exercício do direito de reciprocidade portanto adotarmos as mesmas medidas para com os espanhóis se vocês estão a exigir que nós tenhamos x euros no bolso x cartões de crédito x hotéis e diárias enfim as características que a Espanha exigia dos brasileiros naquela época passamos a exigir deles as mesmas coisas inclusive com o caso de deportação de estrangeiro para seu país de origem observem portanto que dentre os fatores limitadores ao exercício do direito de ir e vir devemos ter um cuidado bastante grande para com os subjetivismos portanto resta a pergunta o que é mais importante a liberdade pessoal a garantia da liberdade pessoal de ir e vir ou efetivamente o direito do controle de controle do Estado no tocante as liberdades de circulação de pessoas percebam 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 que esta é uma temática bastante perigosa e que nos conduz novamente a um subjetivismo por parte dos Estados de nada adianta falar em garantias da liberdade de circulação de pessoas e inscrevê-las nos diversos instrumentos internacionais se na prática pouco ou nada conseguimos evoluir no tocante as liberdades à circulação internacional de pessoas na aula de hoje nós trabalhamos a liberdade de circulação internacional de pessoas sob o viés do direito sob o prisma jurídico perpassamos os diversos instrumentos jurídicos que tratam sobre o assunto também discutimos a questão da antinomia do direito à autodeterminação pessoal e do direito de controle dos Estados por derradeiro falamos sobre os fatores limitadores à liberdade de circulação de pessoas eu convido você para assistir em nossa próxima aula a temática dos documentos de viagem dos passaportes e dos vistos eu sou o professor Rui Badaró leciono direito internacional público e direito do turismo este é o programa saber direito e eu fecho por aqui muito obrigado e até o nosso próximo encontro tem dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para a gente é saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site que você vê aí www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.com